E aí, beleza? Anderson Costa aqui e essa é a primeira aula do meu módulo de estrutura própria. E pra começar a gente precisa de uma hospedagem, tá? O que é uma hospedagem? Hospedagem é aquilo que vai guardar os seus arquivos na internet, é o seu endereço na internet, é onde o seu negócio vai ficar. E eu escolhi a Host2, tá? Por alguns motivos. O primeiro motivo é por ela ser uma hospedagem Cloud. Isso vai dar pra gente uma facilidade depois de auto-escalar, ou seja, a gente consegue começar com um servidor barato e na medida que a gente precisar, a gente consegue aumentar esse servidor e no decorrer do curso eu vou mostrar pra você como é que você vai fazer pra aumentar esse servidor. E ela também tem registro de domínio dentro dela, ou seja, a gente consegue criar servidores e registrar domínios dentro da própria Host2, que é o Cloud, como eu disse. Uma outra vantagem é a instalação de aplicativos por um clique, que é o one-click, né? A gente consegue instalar o WordPress, por exemplo, automaticamente, sem precisar subir arquivos, sem precisar fazer nada desse tipo. É muito fácil instalar o WordPress dentro da Host2. Bom, um outro detalhe são as formas de pagamento da Host2. Eles são mais abrangentes, eles aceitam mais formas de pagamento. Então a gente tem boleto, cartão, PagSeguro e PicPay. Então a gente consegue trabalhar tudo isso dentro da própria Host2. Então aqui dentro dos planos, eu vou mostrar pra você o plano que a gente tem disponível aqui. A gente começa com um plano Nuvem Lite de R$7,00 por mês, um Nuvem Pro de R$20,00 por mês, que é esse que a gente vai criar o servidor. A gente vai começar por esse aqui. E como eu disse, a parte de escalar, a gente consegue aumentar. Esse aqui já é de 2GB. E à medida que a gente vai aumentando, a gente consegue escalar o servidor de acordo com o que for necessário, beleza? Então, a gente vai começar a criar aqui já a nossa conta na Host2. Deixa eu voltar aqui pra parte inicial. E aqui, ó, comece agora grátis. Por quê? Porque a gente vai ganhar um saldo, né? Assim que você cria a conta na Host2, eles dão um saldozinho pra gente iniciar. Então eu vou clicar aqui em comece agora. E aqui a gente vai preencher algumas informações, tá? Vou preencher aqui por 7Play. O e-mail é... 7Play... Vou escolher uma senha. Eu não vou usar essa senha sugerida por eles, tá? Eu vou criar a minha senha. E aqui eu vou repetir a senha. Depois de seguir esse espaço, eu vou clicar aqui em cadastrar. Opa! As senhas têm que ser iguais. Deixa eu fazer de novo. E aí Cadastrar. Aqui ele vai mandar já um e-mail pra gente verificar a nossa conta. Tô com o meu e-mail aberto aqui. Ó, chegou. E eu vou confirmar. Clicando nesse link aqui eu vou confirmar o meu e-mail na Host2. E aqui, ó, cadastro confirmado. Vamos pro login. E aí eu vou logar com o e-mail. Que a gente acabou de criar a conta. E vou colocar a senha que a gente escolheu. Clicar em entrar. E a gente tem uma verificação aqui que é de número de celular, tá? Eu vou preencher aqui agora os dados de um celular. E ele vai enviar um SMS pra gente conseguir verificar a conta. Então eu vou preencher aqui os dados. E vou clicar em verificar. E ele vai enviar um SMS com seis dígitos, né? A gente tem cinco minutos aqui pra aguardar o envio desse SMS e verificar a conta. Chegou pra mim aqui o SMS. Eu vou digitar aqui os números que ele me enviou. E vou clicar em confirmar. Então aqui dentro da Host2 a gente criou a nossa conta. E já confirmou, né? Com o nosso número de celular. E aqui ele vai fazer uma pequena pesquisa com você, né? Pra saber o tipo de usuário que você é. Vou marcar desenvolvedor. Vou clicar em enviar. E aí depois que você responde aquela primeira pergunta ali, ó. Ele diz que você recebeu um bônus pra criar a sua primeira hospedagem, tá? Então a gente já tem aqui R$14 nessa primeira hospedagem. E na próxima aula eu vou clicar nesse botão aqui de criar agora. pra gente criar o nosso primeiro site ali, a nossa primeira hospedagem, beleza? Então até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.